Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio da Esquina Criativa, um novo podcast do Imediato, que se foca na cultura aqui da região do Vale do Sousa. Hoje vamos estar com um pé na música e outro na poesia. Temos connosco Tiago Mota, é músico e também poeta, e veio falar um pouco sobre a sua experiência nestes dois mundos. Tiago, boa tarde, obrigado por estar aqui connosco. Boa tarde, obrigado eu pelo convite. Acho que é essencial dar-lhe um valor, principalmente à cultura, e principalmente aqui do Vale do Sousa. É verdade, sou músico, mas sou essencialmente vocalista e letrista. Daí conciliar com o facto da poesia. Sou vocalista do Exploradores for Chemical, uma banda formada em cerca de 2013, mais ou menos meados de 2013, em Prusil, na Fiel, uma pequena aldeia, costumamos até ser conhecidos a título da brincadeira pelos rapazes que fazem rock atrás da igreja, porque a nossa sala de ensaios é mesmo atrás da igreja. Tocámos rock, é o nosso estilo musical, em inglês, já nos perguntaram várias vezes o porquê não o português. Não quero dizer que um dia não o possamos vir a fazer, até porque a minha tendência é escrever em português, como poeta, entre aspas. Poeta amador. O meu blog até é www.poetaounam.blogspot.pt porque sou poeta ou não. Depende depois de quem lê e do que pensa e acha do conteúdo. E como é que começou, tanto na música como na poesia, se foi mais ou menos ao mesmo tempo ou há quanto tempo? A mim, sinceramente, eu acho que desde pequenino, que tenho um fascínio muito grande pela música e pela escrita também. Uma coisa levava a outra, achava engraçado, porque quando eu era mais criança não entendia inglês, era a melodia que me cativava, mas gostava era de música portuguesa, claro, porque sabia o que eles diziam, compreendia os textos. E achava muita piada ao facto de ser tudo muito em rima e as coisas fazerem realmente sentido. E então, quando vinham aqueles concursos do Festival da Eurovisão, destas coisas, assim, eu tinha por hábito, depois com os meus irmãos e as minhas irmãs, que sou de uma família de... somos oito irmãos, ficávamos ali a brincar e a fazer também essas coisitas e depois de lá escrevíamos. E sempre tive esse gosto e acho que... não sei, queda, se assim se lhe podes chamar. É que em 2013 encontrei estes rapazinhos que sim, também estavam como eu, também gostavam da música e foi tudo como autodidatas. Encontrámos-nos, começámos a tocar e surgiram os Blueberries for Chemical, as primeiras músicas, os primeiros acordes, as primeiras melodias. Daí para a frente acreditámos que poderia ser possível. nem que fosse só mesmo por passar tempo e pelo gosto e prazer que nos dá. Para além do convívio, a música, os palcos, as luzes, a malta e daí uma coisa resulta ou a outra. E há pouco tempo também lançaram o vosso primeiro álbum, não foi? Exatamente, o Surfing on Earthquakes. E assim, numa frase, como é que resumia este álbum novo? Surfing on Earthquakes é mesmo surfar em terremotos, porque a nível melódico e descrito é um bocado isso. São quatro faixas. Faixas que podem ser melódicas, com melodias bonitas, por assim dizer, mas ao mesmo tempo com riffes pujantes, eletrizantes, mesmo assim. Também como banda, tentam ser um bocado diferentes, não é? Do que já consumimos diariamente, desta música comercial, não é? Sim, aí está. Se calhar por sermos autodidatas e não... Apesar de todos nós termos, cada um de nós, as nossas influências diferentes. E depois o facto de não termos aquela escola de música em que nos diga que há, ou melhor, 2 mais 2 é igual a 4. Não se calhar partimos do princípio em que 2 mais 2 pode até ser 5. Ah, se metermos mais um a colar. Então vamos criando e vemos que vai funcionando e sim, o que achamos que é agradável retemos, o que não achamos passamos à frente até obter um resultado que se diga quando as pessoas ouvem, dizem não, e quem nos conhece, isto é Blueberries 4 Chemical. Porque não há comparação sequer com outras. É Blueberries 4 Chemical, não é Blueberries 4 Chemical, são parecidos com isto. Não, são mesmo eles. É aquela música, é deles. É isso que sempre procuramos. E tanto que demorou muito tempo a gravação. Primeiro porque não é fácil. Isto é um trabalho completamente independente. Saiu tudo de nós e de colegas que nos ajudaram a colaborar. É um trabalho bonito. É um trabalho do qual nós todos temos mesmo um carinho especial. É como se fosse um filho de 4. É o nosso menino, é o nosso trabalho. E custou. Foram 7 anos a trabalhar, a tentar conhecermos, a tentar aprender a fazer música. Estava tudo a correr muito bem, não é? Até chegar à pandemia. Como é que vos tem afetado? Até a nível de ensaios devem ter tido impactos, não é? Sim. Nós começámos aqui em Friamundo, no Espaço A. O álbum, o concerto de apresentação do álbum. Chegámos ainda a ter a sorte de ir ao Ferrobar, também ao Porto. Um concertar-se, casa cheia. Foi mesmo bom. Estávamos contentes porque estávamos a ver as coisas a poder acontecer, não a nível, como é que eu vou dizer, astronómico, assim, uma coisa em grande, mas não podíamos conseguir subir mais um patamar no mundo da música. Entretanto, veio a pandemia, veio a Covid e parou tudo. Não só a nós. Infelizmente, que é o que me dói mais até, não é? Se fossemos só nós, o resto da música continuava. Eu sou uma pessoa de convívio, uma pessoa que gosta de socializar. Eu adoro concertos. Eu gosto mesmo de concertos ao vivo. Eu gosto não só de estar em palco, mas... a ver o palco. Porque já vi muitas mais vezes o palco do que estive realmente em cima dele. Estes isolamentos não são saudáveis para ninguém. E impede-nos um bocadinho até de ensaiar e de produzir. Porque se pudéssemos, se estivéssemos parados, só com o facto, olha, não há concertos, mas podemos estar juntos e a trabalhar. Quando isto abrisse, até poderíamos ter aí matéria nova, trabalhos novos, coisa que ainda fomos fazendo. até começarem a cortar os fins de semana. Estes tempos de pandemia, se calhar, também foram bons para a poesia, não? Sim. A expressão de sentimentos... Sim, sim. Por acaso, mexeu muito comigo e escrevi algumas coisas. Gosto de desabafar no papel. Porque nem toda a gente nos está para aturar. Não é? É verdade. Ai, a minha vida, não sei o que... É pá, chega para lá. Não. Faço disso, faço do papel o meu desabafo. Pai, ao invés de ir-me confessar ao padre, confesso-me ali no papel. Mas... É rimar. E sai a poesia. Pois depende dos dias, depende de tudo. Quando tive a minha filha, e pá, escrevi imenso, de facto, ser pai... A gente dá para acessar, não é? O que se passa à volta. É esta nova realidade, no caso de ter a filha, não é? Exatamente. Agora, pá, aconteceu isto da pandemia, às vezes estou lá em casa, ou aquilo lá, e vou escrevendo. Porque o mundo mudou. E, de certa forma, pôs um trabalho muito grande na nossa vida. De todos nós, infelizmente. E já pensou em compilar alguns poemas e escrever um livro? Olha, eu já. Já. Não vou dizer que não. Não é mentira. Mas lá está. Isto... Tudo isso engloba muitos custos. E não é que eu não acredito no potencial. Mas eu não sou um... Válter ou... Lugumain, ou... Por aí fora. Não, acho que primeiro temos que ser reconhecidos e... As redes sociais servem um bocado a isso. Para a gente perceber o impacto que pode ter. Receber um feedback. E aí, sim. E pá, se calhar se eu fizer isto, não vou ter só prejuízo. Não digo que um dia não o tenha. Porque um dos meus grandes sonhos era esse. Ter um CD da banda para ter na minha estante. E tenho. A coisa que se calhar nunca pensei. Melhor, eu pensava. Eu queria. Mas daí até conseguir mesmo. É um longo passo. É muito trabalho. É muita dedicação. O livro. Também gostava um dia de ter o meu livro. Às vezes até posso estar a ser um bocado frio. Mas... A poesia não se vende. Não é um best-seller. É um massacre que as pessoas levam. Agora tens de contar as sílabas. E tens de saber se é uma metáfora. Se é isto. Não, as pessoas gostam de ler. E estás a ler e aqueles sentimentos que estão ali escritos dizerem-te alguma coisa. Percebes? Não é que há com o intuito de se é bom, se é mal. É o sentimento que se retira daquilo. Daquilo, exatamente. É dessa forma que eu vejo a poesia. Que eu também leio muita poesia que me passa ao lado. E a poesia é mesmo assim. É estranha. É uma coisa estranha. Porque às vezes estamos a ler e pensam-me o que é que as pessoas estão a querer dizer daqui. E sério, eu costumo dizer, tanto como na música, o mais simples é o que mais toca. Daí a poesia não é gosto, gosto, porque é minato e até costumo dizer que é um bocado por necessidade. O desabafo. E então. Desta forma de expressão. E a música também acaba por ser, não é? E a música também. A música para mim diz-me mesmo muito. Pronto, este foi o quarto episódio da Esquina Criativa. Fiquem atentos porque para a semana estamos de volta.